Música Confira a previsão do tempo na região norte do Brasil e a gente observa aqui muitas nuvens carregadas que vão promover aí pancadas de chuva em toda a região norte, tá? Vamos ter aí sol, calor com pancadas de chuva. Manhã muito abafada nessa sexta-feira no norte do Brasil, 24 graus em Gurupi, Tocantins, 27 graus em Santarém, no Pará, no início da manhã, 25 graus em Manaus, no Amazonas. Vamos ter calor de 36 graus no nordeste do Pará, mesma máxima prevista ali para as cidades do norte de Roraima. Em relação ao índice de tempestades, ele é baixo em toda a região e os volumes mais elevados ficam concentrados, tanto aqui em parte do centro-sul do Amazonas, quanto no noroeste do estado, com volumes que passam dos 100 milímetros. Então, vamos lá. Vamos lá.